Dona Irassema Prado Dumont é conhecida na cidade pelo seu amor e dedicação aos animais. Desde muito cedo, sempre ofertou grande parte do seu tempo para cuidar dos cachorros e gatos abandonados na rua. Levava-os para sua própria casa, onde fazia curativo e lhes dava comida. Quando não teve mais condições de abrigar todos os bichos que precisavam, fundou a SAAL, Sociedade de Amparo aos Animais de Umarama. E desde que eu vim para cá, eu sempre cuidei dos animais de rua. Foi juntando, juntando, chegou um tempo que aqui na minha casa tinha 150 e uns 200 gatos. Daí o vizinho se incomodou com razão, não acuso ninguém. Daí o promotor começou a me pressionar e não tinha para onde ir, porque naquele tempo ninguém dava um grão de arroz. O pessoal só falava assim, aquela professora louca que cata cachorro na rua, leva lá para aquela professora louca. E todo mundo vinha trazendo e foi juntando, até que foi necessário fundar a associação. Hoje, com quase 80 anos, moradora de Umarama a 37, a professora aposentada, devido às suas condições de saúde, decidiu deixar a presidência da SAAL. Mas isso não significa que ela vai parar por aqui. É necessário, porque eu já estou com 80 anos, estou com prótese nos dois joelhos, então não tenho mais aquela habilidade para ficar correndo atrás de muita coisa que é necessário para eles. Mas vai assumir uma nova diretoria de pessoas mais jovens, que eu tenho certeza que eles vão poder fazer muito mais pelos animais do que eu. Eu vou apenas sair da presidência da SAAL, mas os bichos eu nunca vou abandonar. Enquanto eu estiver viva, principalmente os doentes, os bebezinhos, isso eu vou continuar cuidando. Sandra é uma amiga da Dona Irassema e vai fazer parte da nova diretoria da SAAL. Ela conta que aprendeu com essa senhora tão guerreira. Com a Dona Irassema, todo dia é uma nova lição, né? A gente aprende uma coisa nova, né? Ela sempre tem... E a gente tenta dar continuidade, vou fazer, dar tudo de mim, para dar continuidade do trabalho dela, né? Com amor e carinho, que é o que ela sempre ensinou, né? Os bichinhos com muito amor e carinho e paciência com eles, né? A substituta da Dona Irassema à frente da Sociedade de Amparo aos Animais será a Ana. Ela fala emocionada sobre o trabalho que desenvolveu ao lado da sua amiga de longa idade. Eu conheço a Dona Irassema há mais de 25 anos. A gente se conheceu por cuidar, achando o bicho, porque foi um cachorro, um doberma, que através desse cachorro foi que a gente se conheceu. Você pode contar com ela, estar ali sempre, de qualquer hora. Pode estar às vezes, sei lá, até... Porque quando a gente convive muito com a pessoa, você já pega uma certa intimidade, que daí não tem nem como... Né? É um carinho. É, daí você já fica, a pessoa faz parte da sua vida. Eu tenho um grande sonho, que um dia Deus coloque pessoas no canil que realmente goste dos animais de verdade. Que não goste do emprego. Que goste dos animais. Que eu chegue lá e veja eles bem cuidados. Que eu não chegue lá e veja cheio de sarna, magro. Entende? Então, isso é o que mais me aborrece. Mas eu acho que antes de eu morrer, eu vou ver isso. Eu tenho que agradecer só. E vamos cuidar dos bichos.